A adrenalina dos safaris Se um dia me quiseres, te darei O mapa dos pomares Veredas, sertões e seus luares Suares do sol e o sal dos mares Arco-íris e ouro de avatares Rumores e rimas estelares E asas de lata pra voares Se um dia me quiseres, te darei Meus melhores olhares Com a vida farei malabares Aos olhos de Deus me negares E mesmo que andou mal aos ares Como aviões longe dos andares Te darei prazer Apesar dos pesares Se um dia me quiseres, te darei O mapa dos pomares Veredas, sertões e seus luares Suares do sol e o sal dos mares Arco-íris e ouro de avatares Rumores e rimas estelares E asas de lata pra voares Se um dia me quiseres, te darei Se um dia me quiseres, te darei Meus melhores olhares Com a vida farei malabares Aos olhos de Deus me negares E mesmo que a dor vá aos ares Como aviões longe dos andares Te darei prazer Apesar dos pesares E mesmo que a dor vá aos ares Como aviões longe dos andares Te darei prazer Apesar dos pesares 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 Apesar dos pesares